Eu descobri algo bizarro, eu estava olhando Brawlman's para ver qual era o Legend mais jogado da história do Brawlhalla e eu me deparei com um top 2 inacreditável, sim, eu olhei o top 2 e a segunda Legend mais jogável do jogo é a Nyx não sei porque ela é a segunda Legend mais jogada do jogo, será que ela é tudo isso mesmo? Será que vale a pena tanta gente estar jogando de Nyx? Bom, vamos ver no vídeo de hoje. Claro que tem fofo do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, bom, cara, hoje, mano, eu descobri uma coisa muito bizarra sobre o Brawlhalla, cara eu estava lá, provavelmente expliquei no início do vídeo, então vou falar resumido eu estava procurando qual que era o Legend mais jogado do jogo e o menos jogado, para ver se ainda era o Mornix e eu notei que o segundo lugar, o segundo lugar mais jogado do Brawlhalla é a Nyx e, tipo, eu pensei, mano, que bizarro, porque a gente, a Nyx, para quem não sabe, é a Legend que está sendo, tipo, a pior Legend de Blaster do momento tipo, ela está pau a pau com o Renu em questão de ser pior porque a Nyx não tem SIGs boas, além da N-SIG de Blaster, assim, tipo, ela não tem SIGs boas na Blaster ela só tem a N-SIG de boa e a N-SIG é usável, sim, mas não é tão boa e a SIG é horrível, por incrível que pareça, eu acho que ela, inclusive, vai receber um rework no futuro mas, cara, bom, antes de tudo, antes de falarmos como que funciona aí, o porquê a Nyx é, tipo, a segunda Legend mais jogável não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e aproveita agora, nesse exato momento aí, mano, comenta aí, mano, alguma coisa para engajamento no vídeo comenta alguma coisa aí, sua opinião sobre a Nyx, qual é a skin da Nyx que você mais gosta eu sei que tem muito vídeo de Nyx aqui no YouTube, né, então eu sei que vocês gostam então comenta aí, inscreve no canal e bora lembrando vocês que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela nossa grandiosa HowStore se você quiser comprar uma skin aí, mano, no precinho, seja você de mobile, PC, console aí, qualquer coisa, mano você compra a skin lá no precinho, tem Pix, cartão, boleto parcelado, você compra, vai chegar na hora aí é só você vir aqui na loja do Brawlhalla, resgatar o código, colocar seu código e apertar Enter ou apertar A aí, onde você estiver, e você resgata seu código 100% seguro muito obrigado, HowStore, e vamos jogar aqui com a Nyx hoje já me escuto The Demon of Value, jogando aí de Zol, e cara, mano, a Nyx não está nada boa vou falar isso com vocês, a Nyx é uma legend que não está nada boa, tipo, atualmente ela é uma legend meio pá, tipo, mano, por mais que as armas dela, no caso a foice, esteja boa assim é uma arma que está boa no momento, a Blaster está no seu pior momento já anunciaram um buff para a Blaster, né, mas eu não sei se vai ser o suficiente a Blaster está no seu pior, eita, perolou, lagando aqui a Blaster está no seu pior momento, cara, junto com, aí se junta com uma boneca que não tem sigues tão boas aí tem a Nyx, tipo, eu sei que muita gente vai me xingar, tipo, ah, você está falando mal da Nyx mas é, mano, eu estou muito lagado aqui por essa muita gente vai me xingar falando, tipo, pô, não, você está falando da Nyx, mas você não sabe jogar com ela mas não, cara, eu aqui, tipo, jogo muito com Blaster, e é uma opinião geral, tipo mano, a Nyx, ela está competindo com o Renan para ser a pior legend de Blaster do jogo pô, por mais que ela seja, assim, uma legend com status bacanas, pá, umas sigues legais mas, cara, é sério, tipo, olha essa sigue, essa sigue horrível tipo, não tem como usar essa sigue aqui ah, você vai falar, ah, eu já usei, já matei alguém, não essa sigue, muito ruim, tipo, você é punido na hora, se você taca isso daqui não mata, é uma sigue que não mata, tá ligado, não é uma sigue que vale a pena inclusive, essa sigue no futuro provavelmente vai ser reworkada, cara aí, tomei uma saída de sigue agora, a melhor sigue da Nyx, com certeza, de Blaster, mano opa, peraí bum, isso daqui é true, isso daqui é engraçado com certeza, a melhor sigue de Nyx é a Neutral Sig, mano, de Blaster, sim que eu acho que é uma opinião geral porque, tipo, mano, essa sigue aqui, ela faz tudo meu Deus, estou muito lagado essa sigue aqui, ela faz tudo ela ataca a cara pra baixo, ela mata cedo é uma sigue muito boa, e eu acho que todo main Nyx concorda que essa sigue aqui é a melhor de Blaster, ó, vou perder pra esses all aqui, cara, eu tô dando uns TPzinho meio chato opa, ataquei ele pra longe, ó aqui temos a Down Sig, que é uma sigue muito boa depois, e temos a N Sig também que é muito boa, são as melhorzinhas na minha opinião uma coisa que eu não sei do porquê os main Nyx gostam tanto, é dessa skin aqui da Nyx tipo, mano, é sério, todo main Nyx usa essa skin aqui, de praia dela, eu realmente não sei qual que é o motivo então, se você é main Nyx, explica nos comentários porquê você usa essa skin porque, sei lá, não essa skin aqui é meio bizarro eu não entendo porquê a galera a galera usa essa skin eu realmente não entendo caímos aqui contra o Silver Presente misterioso, jogando de Scarlet e cara, tamo aqui com essa Nyx que eu prefiro mil vezes do que aquela lá, véi tipo, eu sei que é minha opinião não sou main Nyx, mas cara eu prefiro essa Nyx de vestido acho ela muito mais da hora do que aquela Nyx lá de praia eu acho que é, tá ligado e mano, que isso, tô muito lagado eu acho ela muito mais bacana do que aquela Nyx de praia eu vejo muita gente usando a Nyx de praia mas eu prefiro essa skin aqui, cara eu não sou main Nyx, né eu só sei jogar de Blaster mas cara, na minha opinião eu prefiro mil vezes essa skin aqui do que a outra skin lá mano, ou que que é isso? minha internet tá muito ruim cara, eu estou enfrentando esses problemas de conexões há um tempo tipo, muito obrigado aí a galera aqui da Fair Play que me conhece tô enfrentando esses problemas de conexão há um tempo não faço ideia porquê tipo, eu acho que é por conta da região aqui tipo, tá meio ruim aqui a região em geral mas cara já, já, já tentei arrumar teve uma época que ficou sem lagar nem um dia e eu não sei porquê tá assim, velho e cara o bagulho que eu amo fazer de Nyx é side light neutral que isso, cara? bom, mano tá impossível jogar aqui de Nyx tá bem difícil eu espero que minha internet melhore agora um pouco pra eu poder gravar esse vídeo aqui porque tá fairzinho there oh, se eu desse uma nsig ele morria mano, o OP dessa nsig aqui de blaster é que ela mata muito cedo isso daqui tem uma force absurda eu não faço ideia matei eu não faço ideia se a BMG já nerfou isso daqui antes mas cara essa zig tem uma force absurda cara, eu vou revanche com esse cara aqui porque, pô ele se matou duas vezes eu acho justo ele revanche bom, agora o nosso amigo pegou o Mordex aqui eu acho justo jogar com ele de novo porque ele nos deu fair play ai cara mano, mas comenta aí sua opinião sobre a Nyx cara, eu acho ela um boneco que tipo merece buff tipo, ela já foi muito melhor no jogo as duas armas dela não estão tipo a melhor coisa pra você jogar neutral light neutral light oh, é muito bom que os main foes se caem só neutral light cara, você tipo, eu não preciso me desesperar se eu dar aqui um neutral light e dar outro neutral light ele vai cair nossa, o cara me destruiu aqui, véi side light ser ser mano, o que eu acho bacana na Nyx é que ela tem bastante defesa se eu não me engano né, véi e eu gosto de boneco com bastante defesa mano ai dá um sig finalizamos cara, essa sig aqui é muito 880 ela é ruim tá ligado mas dá pra fazer umas coisas legais comenta aí mano se você é main Nyx e qual que é o seu elo jogando com ela porque tipo voltando ao assunto principal do vídeo a Nyx é, pra quem não sabe pra quem não sabe a Nyx é a legend mais picada do jogo tipo, a segunda legend mais picada do Brawlhalla inteiro vocês podem ver isso no site Brawlmans e cara não sei porquê tipo, as duas armas não estão no auge a boneca é basicamente picada porque sei lá minha opinião os ouros acham a Nyx bonita tipo, sei lá é o único motivo que eu acho que a galera joga de Nyx porque blaster não é uma arma forte e foice tá boa mas eu não acho que seja tão forte assim por exemplo a gente tem o Tesca que tá muito roubado muitos outros legends que estão muito roubados e muita gente aí mano, vê essa mina gótica aqui e fala mano, vou virar main foda-se eu acho que é assim o pensamento da galera que começa a jogar o jogo tipo, porque nem o Sandstorm joga de Nyx assim lógico que o Mortex é o primeiro legend por conta do Sandstorm mas cara a Nyx não tá nem tão forte pra ser a boneca mais picada quando eu falo boneca mais picada porque tipo mano, ela é a boneca feminina mais jogada do jogo inteiro então tecnicamente ela é a boneca mais picada ai, tomei Sidesig ou se o cara tivesse me dado ner eu acho que eu não voltava serzinho aqui um tropo acompanhar um Derser cara, eu acho que se eu der eu vou tentar dar essa Sidesig me arrependi mentira que acertei caralho, matou bom, olhando aqui eu botei Stence de Dano vocês podem ver que a Nyx fica muito equilibrada cara, isso é muito da hora assim, se você bota Stence de Dano ela perde um ponto de defesa mas acaba deixando tudo igualado ali, você fica com 5, 5, 6, 6 então fica muito da hora tipo, 5 de força 5 de... 5 de destreza 6 de def... ô, mano o que que é isso, cara? cara, eu só sei que a minha internet tá horrível hoje eu realmente só queria gravar esse vídeo aqui mas tá complicado, né? bom, agradecer o fair play aí do mano, mano ô, tô aqui com essa skin aqui maravilhosa da Nyx animada tipo, é um dos melhores passes do jogo comenta aí o que você acha desse passe de batalha eu acho pra mim é um dos melhores do jogo não só pela Nyx pelas skins em geral os avatares sidekicks tão muito da hora esse passo bom, a minha desculpa é que a Nyx é tão rápida que tá lagando o jogo todo mundo sabe disso ai, tô tomando eu tô tomando a porrada do Wana aqui, cara neutral lightzinha aqui errei neutral lightzinha não, não dropou cara, eu tô jogando eu tô fazendo uma gameplay horrível mano, eu não sei porque eu tentei fazer isso eu só podia ter dado certo é o descostume de jogar com esses bonecos aqui que eu não jogo né, véi bom pô, se essa SIG matasse seria perfeito agora matou cara, eu acho esse skin aqui muito da hora tipo, as animações dela fica muito foda na Nyx eu acho que seria essa daqui é uma das únicas skins de passe que dá pra jogar torneio tipo, porque as outras skins de passe, mano ou tem tanto tanto a SIG animada que é meio zoada assim, na hora do torneio é meio pesado ou é uma skin que tipo pô, sei lá não é tão da hora pra jogar torneio tem outras melhores já essa daqui da Nyx eu acho muito da hora pra jogar torneio por exemplo as animações não são aquela coisa tipo, porra nossa, mano vai alterar o rumo da partida vou confundir tá ligado, mano aqui, ó é um bagulho muito simples mas muito bem feito, véi tipo, ó que da hora é um boombox gigante cara, eu tô dando aquelas lagadinhas que vocês já sabem muito bem tentei dar o recovery aqui não deu muito certo dar um SIG será que eu peguei a SIG? não ah, mano opa boom caraca o cara morreu, viado caímos aqui com o Shadow Prince e botei essa cor na Nyx porque eu achei muito mais da hora do que ela no padrão, viado ficou muito foda e cara vocês tão vendo esse vídeo aqui provavelmente na segunda porque eu fui burro e eu postei o vídeo no domingo né, mano pô, mano eu fui muito burro na minha cabeça já tô já tô esquecendo qual que é o dia de hoje por conta da dos feriados, né, mano por conta dos feriados não porque eu tô de férias ainda mano, eu tô lagado aqui mano, olha esse set da hora que eu montei aqui essa Blaster combinou muito ficou muito da hora eu gostei comenta aí o que você achou outro lightzão aqui vou de der não consegui cara, eu acho que tipo assim vai ser tranquilo pra ganhar esse cara aqui não parece ser tão difícil ainda que eu peguei essa leitura inacreditável nele aqui, ó certo tem que ter o side light não deu certo cara, aqui é calma e parcimônia mag air aqui, véi se eu taco ele pra longe ele não tem como voltar nossa, errei comenta aí o que pode ser poxa, esse lag aqui o que pode ser o rework dessa SIG aqui da Nyx tipo, provavelmente ela vai ser reworkada eu tenho quase certeza, né porque é uma SIG que já não funciona mais no meta atual do jogo tipo, mano é uma SIG muito 2012 essa SIG aqui, tá ligado então comenta aí o que eles podem fazer com essa SIG aqui eu matei o cara mas comenta aí o que pode virar, né eu acho que se eles fizerem um reworkzinho bacana tipo, aumentar a Regist Box ou virar um bagulho mais foda uma SIG de verdade mais rápida talvez essa SIG fique boa, né esperar o cara vir aqui vou dar um SIG mano o jogo me enganou fui enganado eu achei que eu tinha encostado não me postei, véi ó, ele deu o dodge aqui vambora certo nossa, mano que isso eu odeio essa SIG não mano oh, o cara quase me matou, véi fiquei com medo mano, impossível acertar SIG mano, que medo ele vai matar ele vai matar mano dá o SIG tá, talvez essa SIG seja boa assim essa Dons eu espero que vocês não fiquem bravos por eu não saber jogar de coisa porque eu sou horrível com essa arma aqui tipo, não sei gimpar, né então vocês vão me xingar me expurgar nos comentários mas eu queria pegar um Gimpzinho aqui pra mostrar pra vocês alguma se preparem pro Gimp chique, chique Bahia aqui, véi porque, mano eu não sei jogar com isso daqui vou mostrar o meu Gimp chique, chique Bahia se eu conseguir pegar a Foice de novo tá, vou jogar Blaster mano é, deixa aqui um Sairzinho outro Sairzinho mais um, não mais um não conectou mano oh, eu errei da Mind Recovery que vergonha só pra finalizar será que eu consigo matar com a SIG ruim? não é impossível matei caralho, matei o cara com a SIG ruim, véi mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se quiser não precisa vídeozinho simplão de Nyx cara mano, eu acho bizarro como a Nyx é a terceira legend mais jogada do Brawlhalla minha opinião é porque tipo, tem muito ouro que joga com a boneca e acha a boneca bonita né, sei lá ou alguma coisa do tipo e por isso tem tanta gente que joga com ela, mano porque pra mim não faz sentido ela ser a segunda boneca mais jogada do jogo, mano mas é isso deixa o like aí pra apoiar se inscreve no canal comenta alguma coisa aí pra apoiar o vídeo compartilha também entre no servidor do Discord primeiro link na descrição compre na Hallstore é isso queridos e queridas abraço da Pousa Verde fui que rap de anime